E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! Corre pessoal, corre! Nova promoção da Playstation e da assinatura com 50% de desconto, bora lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Playstation Plus, 12 meses, poupe 50% de desconto, bora saber mais? É claro! Opa, assina a Playstation Plus. Beleza, vamos subir aqui. Escolha um plano de pagamento automático para 1, 3 ou 12 meses. Leve a sua experiência do Playstation a outro nível, né? É mentira! Caramba, a promoção tá boa, hein? 50% de desconto, equivalente a cada mês. 8,40 centavos. Beleza? 3 meses, 84 horas. Ó a promoção, hein? Ó a promoção. 3 meses, tá? 84, hein? Olha lá, de 1 ano. 99,90. Corre lá, hein? Bora lá, mas tem uma pegadinha aqui, né? Não é pra gente que já tem assinatura. Vamos lá. A oferta termina dia 30 de agosto. Limitada apenas a usuários. Não disponível para assinante atual. Preço promocional. Não aplicava assinantes existentes em renovação. Que pena, hein? Mas tá valendo, hein? Tá valendo pro pessoal que não tem assinatura da Playstation. Tá? Aproveita que o desconto tá bacana. Porra! Tudo isso? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e inscreva no canal. É nóis, Alain. Playstation. 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 Playstation.